Fala meus cachorreiros, sejam bem-vindos a mais um Passeio Guiado. Conteúdo esse que solto todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, onde eu mostro para vocês a minha rotina de passeios, eu dou dica, incentivo, influencio vocês a continuarem e fazerem cada vez mais. E aí, tudo bom? Ainda nada. Estamos só na espera? Estamos na espera, acho que vai mais umas duas semanas. Galera querendo saber do Henrico. Mas então vamos lá, gente. Não sei se vocês acompanharam o meu Instagram. Esses dias eu postei uma foto com um dos meus amigos, cachorreiros, que até por sinal, ele tem um pastor australiano, marrom, do mesmo canil da Scully, e ele é meu aluno. Ele mora próximo aqui da minha casa. E nesse exato momento eu estou indo me encontrar com ele para a gente fazer o nosso segundo passeio hard. Segundo passeio raiz, vamos dizer assim. Na semana passada, no domingo, acho. Hoje é sábado, tá, galera? Estou gravando esse áudio aqui no sábado. No domingo da semana passada, a gente fez um passeio de mais ou menos uns 10 quilômetros e eu que escolhi o trajeto. E hoje nós vamos para mais um passeio hard. Eu não sei o trajeto. Eu não sei o lugar. Quem escolheu foi ele. E a gente só vai. Mas o porquê que eu estou mandando esse áudio aqui, gravando esse áudio para vocês, esse podcast de hoje? Em algumas, se a gente for ver, em algumas vezes, em alguns momentos, a gente às vezes dá uma preguiça, não dá? Pode falar que dá. Eu sei que dá, porque em mim às vezes dá também tipo de preguiça assim. Ai, preciso sair, né? Ai, preciso fazer isso. Ai, preciso levar o cachorro. Ai, não sei o quê. Ai, não sei o que lá. Aquela preguicite. Aquela preguicinha básica, né? De vez em quando dá. Não tem jeito. Por mais focado, por mais intenso, por mais pronto que nós estamos, de vez em quando acontece essa do tipo, ai, meu Deus. Preciso levar. Poxa, eu vou passear. Mas uma das coisas mais legais, eu já falei aqui, tem diversos áudios, ou diversos conteúdos aqui, mostrando para vocês o quanto isso é importante para a gente, para a nossa relação com o nosso cachorro, para o nosso cachorro, né? Sair de casa para ele é muito bom. O cachorro foi feito para ficar na rua, né? Modo de dizer, né? Não para morar na rua. Mas para ir para a rua, para passear, para interagir com o mundo, e não para ficar dentro de casa. E esses tempos de pandemia foram bem difíceis para a gente, né? Para a gente, para o nosso cachorro. Mas graças a Deus, tudo vem melhorando. As coisas estão voltando mais ou menos ao normal. E tudo se caminhando para a melhora, né? E aí, como eu estava falando, eu tenho diversos podcasts aqui, e um deles é motivando vocês a ouvirem uma boa música, né? Ouvir uma boa música é muito motivador durante um passeio. E principalmente na hora de correr. Caso vocês queiram correr, caso vocês vão correr com os cachorros de vocês. Aquela música pegada mesmo. Um eletrônico, aquele eletrônico, Mano, isso agita muito. Tipo academia. Agita e agita. Agita e agita muito. Dá um pique fenomenal. E aí, galera? Isso é uma das coisas. A outra coisa que eu falo bastante é consuma algo em podcast. Então, não somente o meu podcast, né? Existem outros podcasts de excelentes profissionais. Tanto nacionais quanto internacionais. Aí você precisa pesquisar. Eu não vou fazer mexer de nenhum concorrente, entre aspas. Mas, basicamente, estou fazendo. Porque quando o conteúdo deles é bom, isso é bom. Motiva com que você busque mais conteúdo. E aí você procura o meu também. Aí você acha o meu. Aí você não fica preso só a mim. Uma das coisas que eu falo é não existe verdade única. As verdades podem ser vistas de diversas formas, de diversos pontos. Então, não que uma coisa é verdade e a outra é mentira. Mas ela pode ser vista de diversos jeitos. Duas verdades. Não é que uma é mentira e a outra é verdade. Então, busquem sim conteúdos. Mas, gente, eu descobri uma parada aqui que eu, em quatro anos, eu nunca tinha descoberto. Quatro anos de cachorro, né? Quatro anos de... Três anos e pouco de scurvy. Três anos e pouco de passeios efetivos. E tudo mais. Que é o que eu venho fazendo constantemente depois que eu peguei a scurvy. E venho mostrando pra vocês. Mas isso nunca tinha acontecido. Gente, muito motivante ter um parceiro Vamos, coelho. Vamos, coelho. Isso. Ok, giga. Muito motivante ter um parceiro real, na pegada, na mesma intenção que você. Que passeia igual. Quando eu digo passeia igual, não é que passeia e finge que passeia, sabe? Esses passeios... Vamos falar real aqui? Estamos só eu e você? Esses passeios bosta, sabe? Passeio real mesmo, tipo... Ritmo, pegado, vamos que vamos. E caminhada aí, e bota... E vamos mais uma. Vamos subir aqui agora. Então, tenha alguém que te ajude, que te empolgue nisso. Então, tipo assim... O Marcelo, tô dando o exemplo do Marcelo. Ele caiu basicamente como um maluvo pra mim. Precisava de alguém pra me empolgar, ainda mais nesse momento de quarentena. Né? Pô, geralmente quando eu vou no parque, você vê outras pessoas, você vê outros amigos. Eu moro aqui, onde eu moro há 30 anos, então a galera me conhece. Mas na rua é mais difícil, né? Você não consegue encontrar outros amigos. E no parque, às vezes, eu caminhava junto com um amigo, né? Não que a gente marcava de se encontrar, mas caminhava junto, ia batendo papo, trocando ideia, conversando, papo vai, papo vem. Vamos que vamos. E o mais legal de ter convidado o Marcelo, de ter marcado com ele, foi isso. A gente se organiza, saímos no mesmo horário, que nem agora. Tô indo encontrar com ele. Ele tá indo com o Merlot até o ponto de encontro. e daqui nós vamos desgravar o mundo. Como eu falo? Na brincadeira, né? A gente vai mandar hoje 10 carros, com certeza, sem dúvidas. E o mais legal disso é, ele precisava, e eu também precisava. Então, estar junto, ter alguém, ir junto, passear com alguém, e não só você e seu cachorro, óbvio, é gostoso, é uma delícia, é, mas para passeios, talvez, como esse que a gente tá falando e que eu tô fazendo, mais longos, mais distantes, mais pegados, entre aspas, a gente precisa de alguém pra ir junto. E às vezes a música não ajuda, às vezes tem tudo pra não dar certo, mas quando tem esse alguém, tudo flui, tudo funciona, tudo fica mais fácil, tá? De novo, a gente vai entrar na tecla do, é, você precisa de alguém, né? Nós, assim como os cães, somos animais de grupo, e, e animais de grupo precisam de grupo, estar em grupo. É, feio, feio, muito feio, nossa, o cachorro não conseguiu nem latir de tão enforcado que ele tava, mas é isso, é, então a gente precisa, vamos lá, a gente precisa sim de, de pessoas que tenham a mesma pegada, a mesma vontade que a nossa, se unam a essas pessoas, encontre algum amigo, alguma pessoa que às vezes nem é seu amigo, mas que pelos, pelos, como é que a gente pode chamar? É, pelos interesses iguais, no negócio, no cachorro, na caminhada, ela acaba se tornando, Ela entra pra aquela sua, é, pra sua tribo, né, tipo, existem várias tribos, né, e, e as pessoas, se relacionam muito mais com essas pessoas que fazem parte da sua tribo, vamos lá, várias tribos, tem a tribo dos adestradores, cara, adestradora adora se unir, pra falar mal dos outros, pra treinar, pra falar mal dos outros, pra xingar o treino do outro, adestradora adora isso, se você é adestrador, você vai se conectar muito com isso, não me venha com o Chirumalas, não, adestrador não se junta pra falar mal dos outros, mentira, se junta sim, eu sei como é que é, tá, é, tem a tribo da religião, que é, pô, a galera que tá sempre junta na, na igreja, são amigos, fazem coisas juntas, tem a tribo da galera, do rock, tem a tribo da galera, do pagode, tem a tribo, quer ver uma tribo que é muito unida, a tribo da galera do crossfit, puta que pariu, tribo unida, os caras são muito unidos, velho, os caras se juntam, pra treinar, os caras se juntam pra beber, os caras se juntam pra fazer bagunça, pra jogar videogame, os caras se juntam pra tudo, e não necessariamente, eles já eram amigos, o interesse, em comum, os tornaram, é, o interesse em comum, os tornaram amigos, então, é basicamente isso, tenha uma tribo, participe de uma tribo, que tenha pessoas, com interesses, em comum com você, pra te ajudar, nos seus objetivos, ah, e uma coisa bem legal, não vai jogar seu cachorro, pra andar 10, 12, 15 quilômetros, ele não aguenta andar 2, tá, a gente já tá num processo, mais evoluído, de andar vários quilômetros, nos encontramos, e aí, caramba, já ia meter um, já ia meter um abraço, e aí, Legenda Adriana Zanotto